Essa semana irei interpretar essa linda música de Marquinhos da Serrinha Me mande o cobertor, mas com a mão não nave Travesseiro, bravo com o cabelo seu Ele já feria a porta-chave Aquela foda-diga que você me deu Nunca me sinto velha que você dormia Pra me deitar com ela nessa cama fria Pra dar de novo traveado pelo céu Me manda com o pedaço do meu coração Pra gente se esquecer, vou levar o tempo Seja natural, desistir Me mande o cobertor, mas com a mão não nave Travesseiro, bravo com o cabelo seu Travesseiro, bravo com o cabelo seu Ele já feria a porta-chave Aquela foda-diga que você me deu Nunca me sinto velha que você dormia Pra me deitar com ela nessa cama fria Pra dar de novo traveado pelo chão Me manda com o pedaço do meu coração Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau